Olá galera, meu nome é Luísa Neto e o Espírito Aventura de hoje é aqui na Praia de Camburi onde vamos participar de um treino com as meninas do Beach Soccer Capixaba. Não saia daí! Legenda Adriana Zanotto O Rio Branco começou há três anos atrás, né? Eu fui ao Maurício Duque, que era o atual presidente, que é o atual presidente, que na época era o presidente também e propus um projeto, um projeto inovador aqui no Espírito Santo, que era da gente ter treinamento sistematizado de futebol de areia todos os dias do ano. Aqui não existia esse tipo de ação. A gente jogava na seleção capixaba, treinava uma vez por ano para jogar na seleção capixaba um mês e tinha um campeonato estadual. Então era uma coisa muito rápida, sabe? A gente treinava três meses no ano e depois ficava parado. Você como atleta? É, eu como atleta. Então eu fui lá e pedi essa oportunidade para o Maurício. O Maurício prontamente atendeu, sabe? Daí a gente começou o núcleo do Rio Branco Beach Soccer, se eu não me engano, em outubro de 2011. E por que o Beach Soccer? Quais são os benefícios que o esporte traz para as pessoas, para você? Bacana. Na verdade, isso aqui é um momento da gente socializar, né? A gente está trazendo um grande clube do futebol profissional, que é o Rio Branco, que tem mais de 100 anos para a areia, né? Bacanérrimo, né? Tem todo o lado social da coisa, né? Nós hoje temos quatro quadros. Feminino, sub-17, sub-20, profissional masculino. Hoje nós somos o Rio Branco Futsal também, sabe? As coisas que agregam esse fator social é fantástico. Agora, os benefícios do Beach Soccer são imensos, né? Você vê assim, sábado de manhã... Sete horas da manhã, a galera que treinando... Olha só, as meninas treinando, né? A gente aqui num dia bonito desse, né? É qualidade de vida, bem-estar, esporte, tudo que você sabe bem, né? Pra elas estarem treinando aqui sábado, sete horas da manhã, tem algum projeto, algum jogo, algum campeonato chegando aí que vocês estão focando? É bacana essa pergunta, porque no Beach Soccer a gente não tem um calendário ainda. A gente não tem um calendário de prazer terminado. A gente, no começo do ano, a gente não sabe quais as competições que a gente vai participar. Ainda mais, a gente não sabe no profissional masculino, ainda mais no feminino, né? Imagina, né? Que aí realmente o apoio não é tanto. Entretanto, esse ano a gente tem. A gente tem o Circuito Capixaba da Grande Vitória, que vai começar agora no começo de agosto. São três meses de campeonato e é uma oportunidade única dessas meninas, né? Que sempre quiseram ter um campeonato longo, fazerem algo, participarem de algo duradouro, sabe? E que tenha motivo também que elas treinarem sistematizadamente, né? Porque também não teria motivo elas treinarem, né? E o Beach Soccer aqui no estado é referência, né? Tem grandes times ou não? Como é que tá o Beach Soccer aqui no estado? Tô sabendo que você foi jogadora também, né? Então você deve ter entrado no Beach Soccer justamente por causa disso, né? Porque tem muita gente praticando, né? Porque a gente realmente teve em grandes times, né? A gente tem uma cultura de Beach Soccer bacana aqui no Escrito Santo. Que começou lá no final, né? Lá no passado, né? Em 99, 2000, com o bicampeonato da seleção. Em 2010, a seleção Capixaba foi campeã novamente, né? Brasileiro. Entre esses anos, muitos títulos aconteceram, né? Então a gente sempre foi referência, né? Sempre cedendo muitos jogadores pra seleção brasileira. Então, todo mundo joga futebol de areia aqui, sabe? Então, eu acho que é o caminho natural das coisas, sabe? A gente apoiar o esporte que é nosso, sabe? Que a gente pode dizer que nós somos uma das escolas principais no Brasil. Nós começamos lá atrás, né? Somos pioneiros do Beach Soccer. Então, bacana, né? Por isso o Beach Soccer. Não, com certeza. E quando eu voltei, quando eu entrei aqui no mundo do Beach Soccer, eu vim mais por uma questão de benefícios mesmo, de esporte, de atividade. E eu fico muito feliz de estar vendo as meninas evoluindo, treinando sério, técnicas, jogadas, pra estar evoluindo e participando desses campeonatos aí. É, bacana, né? Surge como mais uma opção de lazer, mais uma opção de esporte, mais uma opção de socialização. pras meninas, né? É um espaço bacana, né? Eu acho que tem tudo a ver, né? Como você achou também, né? Promoção da saúde, do bem-estar. É o Beach Soccer. Tem mais ou menos uns dois meses já que a gente começou a treinar e vem o campeonato mês que vem. Então, o nosso foco é o Circuito Capixaba, do futebol de areia, que é o estadual, campeonato estadual, que vamos representar o Rio Branco. E, tipo assim, num jogo, você como treinadora atleta, como é que é? Quem que vai estar ali falando pra cada um o que fazer? Ou você acha que dentro da quadra, assim, você vai conseguir ter esse controle? É bem complicado. Eu fico mais de fora. Tipo, eu deixo pra jogar os minutos finais, que o time já tá centrado, que eu já consegui organizar tudo direitinho. E eu tenho auxiliar, que é a Tati, que ela fica de fora, a gente combina direitinho. Na hora que eu entro em quadra, é ela que auxilia, faz as trocas, né? As modificações do time e ordena tudo enquanto eu tô em quadro. É bem corrido. E como que surgiu essa oportunidade? Você primeiro era atleta ou você primeiro já era treinadora? De onde que surgiu isso? Bom, já sou atleta de futebol de areia uns sete anos, mais ou menos. E era atleta do Rio Branco. Daí tive que sair pra fazer a cirurgia, mas fiquei jogando. Fiquei oito meses parada e resolvi voltar. Aí quando eu voltar, as meninas estavam treinando, que tinha passado a época de campeonato. Falei, vamos organizar, vamos puxar as meninas de volta, vamos colocar caras novas. Mas eu sentei com o Bruno Malias, que é o responsável pelo Rio Branco. E como eu curso Educação Física, faço, eu tô na Estácio ainda, concluí no quinto período. E ele me auxilia, como ele já é formado e tal. Então ele tem um auxiliado, vem do Ju, vamos fazer assim, assim, assim. E isso é ótimo pra você, né? Já tá no meio aqui. Isso, tô no meio. E vocês treinam tática, como é que você tem esse embasamento? Você olha na internet, você estuda? Tudo, tudo. Tem que olhar, procura os vídeos da seleção, de futebol de areia, de outros times. Mas jogadas, né? Jogadas e saiadas. Parte física também. Tem que pesquisar, tem que ler. Não é, ah, vou vir, ah, vou montar um, na hora, assim, não tem como, não dá. Tem que planejar tudo certinho. Aí os nossos treinamentos são terça, quinta e sábado. Na terça, geralmente, eu dou a parte mais física, né? Pra pegar o ritmo, pegar o gás, o ritmo de jogo. E na quinta e no sábado, eu dou um pouquinho de físico no sábado, mas na quinta é mais tático, jogadas, posicionamento, pra, né, acertar o time. Nossa, o ritmo, assim, do beat soccer é pesadíssimo. Pesado, pesado. Tem que... Tem que tá no hip. Não dá. Se você faltar uma semana, na outra já tá sentindo diferença, já perde aquele pique que você vinha na rotina certinho. Tem que ser disciplina total, porque senão não aguenta. E o time? As pessoas chegam aqui por afinidade com esporte, ou já tem atletas já de outras equipes que vocês buscam? Como é que é essa interação pra montar um time? A equipe é toda nova. Tive que começar do zero. A equipe que tinha, né, as meninas saíram e tal, e busquei, não, vamos dizer assim, panela. Vou buscar caras novas, meninas que não tiveram oportunidade de estar num time com nome, né, o branco tem nome, é reconhecido estadualmente. E dei essa oportunidade por habilidade e por já jogar o beat soccer. Algumas também que não, nunca tinha jogado, dei oportunidade, estão se destacando muito bem. Hoje eu tenho jogadoras de 15 anos e de 32 anos. E aí eu faço, a gente divide. Como tivemos amistosos essa semana, fiz a equipe sub-21 e a equipe principal, que é a equipe que vai jogar o campeonato. Mas no campeonato tem essa questão de idade? Sim, é mínimo 16 anos, essa do campeonato. Aí as mais novinhas eu não posso levar. E são quantas meninas jogando no time do Bilão? Hoje eu tenho 25 meninas treinando, as que vão competir, o campeonato são 15, que é duas goleiras, né, e 13 de linha. Então explica um pouquinho pra gente mais sobre o próprio beat soccer. Quantas pessoas jogam, as atividades de cada uma. No beat soccer são quatro na linha e um no gol. São três tempos de 12 minutos. E não tem número de substituição. Então é alternado. Só no campeonato você pode levar quantas pessoas quiser? Eu posso inscrever 15 jogadoras, mas eu levo 12. São 10 de linha e duas goleiras. Eu só posso levar 12. Aí a gente faz o rodízio. Entra quatro, geralmente faz por posicionamento e cansou, vamos trocar. Aí como que funciona? Ala, meio, defesa? Ala, pivô e fixo, que é o zagueiro. Ala, ala, direita. Ala, frente e trás. Correndo o tempo inteiro. Correndo o tempo inteiro. Tem que aguentar. Então você também divide isso ou as pessoas já vêm com essas características pré-definidas? Eu busco fazer o rodízio. Coloco cada posição pra ver qual que se destaca melhor. Que se adapte. Que ela vai se encaixar, que ela vai se destacar e fala, opa, ali que você vai jogar. Mas você acha que também tem muito da pessoa escolher? Tem, tem. Pergunto, sempre pergunto. Você joga qual posição melhor que você acha que vai render mais. Ah, pivô. Então vamos, pivô. Hoje eu tenho quatro pivôs. Que é bem sugado também. Como joga na frente, então vai e volta, dá o passe, distribui. E é uma posição, assim, que de muito valor. Porque ela é a frente da jogada. Todo mundo é peça. Até o goleiro mesmo tem que ter visão de jogo. Tem que ter feeling. As alas pra lá e pra cá. Então na hora do rodízio, na hora de trocar, a gente tem que ter as linhas laterais, né? E ter um determinado espaço pra gente poder sair. Sobe a plaquinha, a jogadora vem, troca, tem que esperar ela sair de quadra pra outra entrar. Senão toma cartão amarelo. E a gente vai fazendo esse rodízio. Como são três tempos de doze minutos, geralmente com três minutos, dois minutos e meio, a gente tá trocando. Porque cansa. Ainda mais treinando de manhã. Então, hoje eu treinei, hoje eu joguei como ala, né? E ali mesmo eu percebi que se você não tem uma visão de jogo, não tá tudo encaixado. Eu corro à toa, me canso à toa. Hoje eu tive um desgaste grande, cansei, cansa. Mas é maravilhoso, né? Então, pra você, assim, fora de trabalho, o que o Bicsoc representa pra você como atleta, como jogadora? Cara, minha paixão. De verdade. Hoje eu joguei campo, futsal, pouquinho do society. Quando eu vim pra areia, não sai mais. É. Longar. Quando tem uma interação com o grupo também, é legal, né? É, bem bacana. A brincadeira, o dia a dia. É, da hora. Fora de quadra é a zoação, é todo mundo brincando. Entrou dentro de quadra, a Juliana treinadora. Acabou, brincadeira. O negócio é sério. É, sério. Brincou, duas voltas na quadra, 30 abdominais, atrapalhou o treino, paga. Tem que pagar. Tem que ter disciplina, né? Sim, sim. Assim como todo esporte. Exato. E você vê que tem um objetivo, o foco, a gente vai atrás dele. A gente vai em busca dos nossos sonhos, né? E é o sonho de todo time, ser campeão. Bom, Lucas, você como atleta, fala um pouquinho pra gente sobre as oportunidades do projeto. O que isso significa pra você? O que isso trouxe pra você? Bom, não só pra mim, como pra rapaziada que tá com a gente no futsal, no beatsoccer. É uma oportunidade que pode ser considerada pioneira, né? Porque poucos, poucos clubes no Brasil, me arrisco a dizer, tem essa estrutura que nós temos aqui pra treinamento, pra jogos, treinamento anual. Acho que só nós aqui em Vitória, aqui no Rio Branco, temos essa oportunidade. E a gente tenta aproveitar da melhor maneira, né? Nos posicionando nos melhores lugares nos campeonatos. E a gente tá em busca aí de coisas melhores, né? Já tivemos aí amistosos contra a seleção brasileira. Já tivemos aí também participações no nosso grupo de atletas da seleção brasileira. Então o nível aqui tá altíssimo. E você como jogador, você é do beatsoccer e do futsal? Isso, isso. O que que você busca, assim, nesse esporte? Você leva isso como pra vida ou você faz isso por lazer, hobby? Bom, uma outra oportunidade que a gente tem aqui de jogar no Rio Branco é ser bolsista de uma faculdade. Eu sou um desses bolsistas. Como atleta, né? Isso, eu faço faculdade, faço direito. Mas também a gente busca coisas melhores também no esporte, mas não esquecendo do lado pessoal, que é o estudo. Não esquecendo das outras coisas, né? Às vezes a gente exclui um lado e fica só no esporte, mas aqui não. Aqui a gente tem a oportunidade de conciliar um e outro, né? Nós temos um time feminino de beatsoccer que chama União Futebol Clube. E houve um convite do Rio Branco, um projeto coordenado pelo Bruno Maliz. Quem tá à frente é a Juliana Ramos, que é estudante de educação física. Nós aceitamos essa proposta, porque nós tínhamos um time, mas não tínhamos a estrutura que o Rio Branco pode oferecer. E você acha interessante nessa parceria, porque já tá dentro dos campeonatos. Como que era antes? Sem apoio? Pois é, o esporte aqui no estado não é muito valorizado, principalmente futebol feminino, né? Então é muito difícil. A gente liga pra federação, a gente fica tentando, fica assim, batendo de porta em porta, pedindo apoio, pedindo patrocínio, mas não é fácil de conseguir. E vocês estavam se organizando, né? Essa proposta também, às vezes, pode ter sido até um reflexo do que vocês estavam correndo atrás. Ah, com certeza, com certeza. A gente correu muito atrás, a gente tá ainda correndo, né? Porque aqui não é moleza, tem que ralar pra continuar o projeto do Rio Branco, tem que honrar essa camisa e é isso aí. E quais são os benefícios, assim, você comentou comigo aqui fora, tem apoio de fisioterapia e eu acho que isso que é importante, né? Vocês terem um apoio. O Rio Branco, ele não oferece só essa estrutura, esse campo, as bolas, todo o material esportivo, uniforme. Ele também conta com fisioterapia para as atletas. A Multifisio é a clínica que a gente pode fazer em reabilitação. Se alguém sofre alguma lesão no treino ou em campeonato, tem essa assistência. Tem um projeto também de bolsa de estudo. As meninas também podem estudar, é um convênio com a DOCTO. Então é um projeto bem legal. Tá, e você como atleta, assim, o que o beat soccer representa pra você? Vejo que você adora isso, corre atrás, você sempre tá tomando frente. Mas não é só essa parte de organização, você adora que tá em campo, né? Como é que é? Não, eu sou apaixonada por isso. Eu amo atividade física. Eu nunca tinha jogado futebol. Eu comecei a jogar tem uns três anos e me apaixonei. Se você falar, todo dia tem treino, eu tô aqui todo dia. E eu adoro porque eu tô... eu me sinto em família aqui. Eu tô com as minhas amigas jogando. É um clima muito bom, o ambiente é excelente. E eu me sinto plenamente realizada jogando. Tá aqui na praia, né? O dia maravilhoso. Vocês treinam de noite também, né? Isso aí. A gente treina durante a semana à noite e sábado de manhã. Aí é essa vibe aqui que você tá vendo. E pra vocês estarem treinando sete horas da manhã no sábado, isso é por quê? Porque tem campeonatos chegando, vocês estão se preparando pra alguma coisa ou... Tem um circuito capixaba que tá chegando aí e a gente tem que correr atrás. Se a gente quiser conquistar alguma coisa, é com muito suor aí pra baixo. Bom, o beat soccer é muito visto masculino, né? Homem jogando e esquecem que as meninas também jogam. Rola aquele preconceito, ah, a mulher não sabe jogar. Mentira, sabemos sim. Jogamos muito, joga com a mesma garra, com a mesma vontade. E cada vez mais tá crescendo, no estado principalmente. Tendo mais campeonatos, tendo mais oportunidades pra poder jogar, pra poder aparecer. E eu sou a primeira treinadora mulher do beat soccer. Tô feliz pra caramba. As mulheres estão se destacando, estão tomando frente. Se depender de mim, a gente vai crescer ainda mais, porque eu vou correr atrás, eu vou buscar. E eu quero a participação, né? Nossa, feminina, por que não? Mais times, né? Bater competições grandes. A gente faz publicações, né? Tem a página no Face, do Rio Branco Beat Soccer. E em uma dessas publicações, dessa semana, o treinador do Rio de Janeiro, do Botafogo, pediu o contato já. Pra gente poder fazer, quem sabe, o intercâmbio. Tô aguardando o contato dele. Legal, o crescimento também, né? Poder mandar as meninas pro Botafogo, talvez. E o circuito passado, veio o time do Botafogo, se eu não me engano. Quando veio o time do Botafogo pra jogar aqui, no circuito Capixaba. Foi bem legal essa interação. Quem sabe agora, gente, a gente vai pra lá, né? E tem outros. Quantos times tem aqui no estado, mais ou menos, você sabe me dizer? Nossa, tem um... De cabeça, assim, que eu me lembro que tem uns sete, por aí. E é espalhado por vitória inteira? Ou aqui, nessa praia de Camburi mesmo, tem outros times que treinam aqui? Que treinam, o time adulto profissional é o nosso, por enquanto. Mas aí tem as escolinhas e tal. Tem gente, tem do interior também, né? Tem, tem as meninas que treinam na Praça dos Namorados, no Tancredão, né? Nos bairros São Pedro, Vila Velha também tem, também tem time. E quando tem esse campeonato, os campeonatos, né? Que tem primeira divisão, é quando monta a arena. Que aí é todo mundo assistindo, adrenalina total. E como que é um sentimento, assim, de campeonato? É adrenalina, é rivalidade? Ou você acha que não existe isso? Tem, tem que ter, tem que ter rivalidade, tem que ter, buscar, porque todo mundo tá ali pra ser campeão. Exatamente. Então, a gente não vai pra fazer corpo mole. Ah, vamos jogar. Não, a gente vai ali pra batalhar, vamos na garra. E, pá, vamos buscar a vitória e até o último, até o final. E buscar sempre o resultado positivo, né? Que ninguém quer perder, então, é batalhar, trabalhar pra conseguir os melhores resultados. Beat Soccer é um jogo, assim, muito corrido, né? Sim, sim. Esses 12 minutos... Passa rápido. Passa rápido. Passa muito rápido. A gente pisca, assim, são três tempos, mas é de jogada aqui, vamos fazer uma jogada, bola aérea e tal. É diferente, muito diferente do futsal e do campo, né? Que é a bola rolando, lisinho. Aqui não, caiu no buraco, você vai chutar? Trava, a bola não vai, você cai. Fica e vai pro outro lado. Isso, tem que dar aquele totózinho na bola, pra bola rolar e você conseguir finalizar, porque senão vai cair. E tem essa questão também das marcações, né? Porque se deixar rolar é gol. Exato. É um jogo muito de estratégico, né? É igual eu falo, tipo, o preparo físico é fundamental. Principalmente, você viu, jogando de ala. Se você for, der um pique e for, e não aguentar voltar, vai tomar contra-ataque. Que é que não vai ter o lado ali já pra cobrir, né? Pra voltar marcando. Então, foi, volta pra marcar. Perdeu a bola, vai atrás pra buscar. Tem que, na garra, tem que ter determinação. Senão, não fica no time. Tem que ser na vontade mesmo, que é Rio Grande. Então é isso, galera. Beat Soccer no Espírito da Aventura de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.